Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Teoflotone, uma equipe foi acionada a comparecer à Fazenda Quatro Rodas, localizada às margens da rodovia MG 105, zona rural de Pavão, para atender uma ocorrência de afogamento. Chegando no local, os militares foram comunicados que a vítima, identificada pelas iniciais TBS de 18 anos, estava se refrescando quando atravessava a lagoa. Ele teria reclamado de câimbras nos membros superiores. O rapaz afundou e desapareceu. Antes da chegada dos bombeiros, o corpo da vítima já havia sido localizado por terceiros. Os militares terminaram de retirar o rapaz do local onde houve o afogamento. O corpo foi removido e encaminhado por uma funerária para demais providências. A Polícia Militar apreende droga no bairro Jardim São Paulo, em Teoflotone. Segundo informações da PM, uma equipe recebeu informações de que na travessa comunitária estaria ocorrendo tráfico de drogas. De postas informações, os militares foram até o local para averiguar a situação. Durante a incursão, os policiais localizaram e apreenderam 20 buchas de uma substância semelhante à maconha, R$ 60,00 em dinheiro e alguns celulares. Quatro indivíduos com idades entre 21 e 29 anos foram qualificados como autores no boletim de ocorrência. Polícia Militar de Itinga prende autor de homicídio na zona rural. Durante patrulhamento, a guarnição composta pelos soldados de Liar de Soldado Maiane foi acionada a comparecer ao local do fato do homicídio na comunidade de Santo Antônio dos Pindobas, zona rural de Itinga. O fato ocorreu por volta das 18 horas, no dia 7 de abril. O autor Domingos de Jesus Teixeira dos Reis, de 51 anos, atirou contra o próprio irmão, José de Jesus Teixeira dos Reis, de 60 anos, que veio a óbito no local. Durante atendimento da ocorrência, os militares receberam notícias de que o autor do homicídio estava omiseado na casa da tia, próximo ao local, na zona rural. Foi feita a abordagem ao indivíduo dentro da residência e ele preso em flagrante. No local dos fatos, foi apreendida uma espingarda tipo cartucheira, usada como instrumento do crime. Diante dos fatos, o autor e a arma foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, na cidade de Araçuaí.